O terceiro episódio de House of the Dragon prepara o terreno para a disputa sucessória entre os dois herdeiros do rei, mas deixa evidenciado que o homem, o príncipe Aegon II, é o favorito. Também é um episódio de batalha, mesmo que seja só em uma pequena parte. Agora eu trago a minha análise do episódio, e sim, com spoilers. O episódio, ainda que desenvolve alguns arcos e dá um fim à ameaça do engorda-caranguejo, não consegue ser superior aos dois anteriores na minha opinião. Talvez eu goste mais dele quando assistir de novo, mas a primeira impressão foi que poderia ser um pouco melhor. O ritmo aqui é diferente dos outros. Começamos com Daemon e Caraxes tocando o terror e queimando geral. Aqui podemos ver o quanto o Caraxes é medonho e na hora do vamos ver, ninguém segura o bicho. Já começa de uma forma chocante com ele esmagando o soldado com sua pata. Eu realmente não estava esperando por isso. O jeito desengonçado de voar e soltar fogo, por mais que eu ache estranho, é uma característica única que faz ele ser o verme sangrento, o temível. Logo depois, há um salto temporal de 3 anos, dado que o bebê Aegon está comemorando o segundo dia de seu nome. E não se deixe enganar pela aparência, o novo príncipe, embora seja fofinho e adorável, vai se tornar o pior personagem da série e você vai odiá-lo tanto quanto eu. Agora, o episódio ganha um ritmo meio lento, ao passo que explora algumas relações, como a relação Rhaenyra-Alicent, Rhaenyra-Viserys e posteriormente Rhaenyra-Krystan. Tem uma cena muito boa em que a Rhaenyra e a Alicent estão disputando acerca de quem manda mais, quem tem mais poder de ordem. Obviamente, a rainha ganha nesse quesito, mas só prova uma coisa, o quanto ela gosta do poder e vai se tornar uma magera ambiciosa com o passar dos anos. Vamos para um acampamento na Mata do Rei, onde conhecemos os Lannister, e instantaneamente vem aquela imagem de pessoas esnobes na nossa mente. O Lord Jason Lannister então propõe para Rhaenyra, o que faz ela ficar furiosa e confrontar o pai na frente de todo mundo. Depois, ela foge para dentro da Mata, seguida por Sir Crystal Cole, e é aqui que vemos um pouco mais do desenvolvimento da paixonite que a Rhaenyra tem por ele. O desprezível mão do rei continua influenciando Viserys pelo caminho em que ele próprio obterá o poder se Aegon se tornar rei. Não dá para esperar muito mais de um homem tão baixo quanto Otto. Na cena da fogueira, o Viserys parece sentir algum remorso por tudo que fez, sendo algo que influencia na decisão de manter a Rhaenyra como herdeira do Trono de Ferro. Na parte final do episódio, vamos para a Batalha dos Degraus, onde o Daemon executa um plano genial para destruir o engorda-cranguejo, e o episódio termina com o ainda não coroado Rei do Mar Estreito. Como eu disse, foi um episódio inferior ao primeiro e ao segundo, na minha opinião, mas ainda assim desenvolveu bem algumas coisas. Acredito que pelo fato da Alicent estar grávida da Rhaenyra, no próximo episódio devemos ter um salto temporal ainda maior e já veremos Aegon, Rhaenyra e Aemon de crianças. Talvez até o Daeron, o quarto filho. A série mudou as datas da morte e nascimento de alguns personagens, mas é um detalhe necessário e que na opinião do próprio Martin, mudou para melhor. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal, ativa o sininho para acompanhar a gente e deixa o like se tiver curtindo esse vídeo. Tem análise semanal de House of the Dragon toda segunda e de Usané de Poder toda sexta. Então não se esquece de ativar o sininho para não perder nada. Obrigado pela presença no vídeo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho